Se estiveres a usar o Open Roberta no teu computador, para exportar ou partilhar o link do teu projeto com o professor, faz o seguinte. Vês à opção editar, que é o primeiro ícone que tu encontras no interface do Open Roberta. Podes, se quiseres, guardar ou guardar como o teu projeto, para garantir que ele não se perde. Mas para o partilhado com os professores, faz o seguinte. Podes escolher duas opções, exportar o programa ou criar o link do programa. Na primeira, Create Program Link, clicamos e o Open Roberta gera-te uma hiperligação que fica guardada na memória do teu computador e que depois podes vir ao Moodle, ao trabalho onde terás submetido o teu projeto, clicar em Enviar Trabalho e no campo Texto Online podes colar a hiperligação gerada pelo Open Roberta. Se por acaso, ao colares, tiveres perdido o link, voltas ao separador do Open Roberta, selecionas todo o texto que encontras nesta caixa de diálogo, atenção que é muito comprido, fazes copiar e podes colar no campo Texto Online e em seguida guardar alterações. Outra forma que tu tens de exportar o projeto é um ficheiro XMO. Então, como fazer? Clicamos em Editar e em seguida em Exportar Programa. E descarrega-se para o teu computador um ficheiro de extensão XMO. Para o abrir, eu vou mostrar numa pasta e agora, se eu tentar abrir o ficheiro ou nada acontece, ou fico a ver uns caracteres muito estranhos. É normal, porque é um ficheiro XML, que é um ficheiro legível por navegadores e que indica a uma aplicação como mostrar a informação. Portanto, se abris o ficheiro e vires isto, não está errado. Pelo contrário. Então, agora como fazer? Vamos ao trabalho de TIC e, simplesmente, arrastamos o ficheiro XML para a parte de Submissão de Ficheiros. Clicamos em Guardar Alterações e o trabalho está submetido para a avaliação. E, num tablet, como fazer? Na opção Editar Acedes e, tal como no computador, podes escolher as opções Create Program Link que te gera uma hiperligação copiada para a memória do dispositivo que podes submeter no mudo. Na opção Exportar Programa podes descarregar um ficheiro XML que fica guardado nas transferências do teu dispositivo. Mas, onde ficou o ficheiro? Então, vamos ao nosso explorador de ficheiros que todos os telemóveis e tablets têm de ter procurar nas transferências o nosso ficheiro XML. Repara que, em Android, todos os programas exportados do Open de Roberta aparecem com o nome NepoProg. Está correto? E, se o tentares abrir e não conseguires, também está correto. É um ficheiro XML que, à partida, só abre com aplicações específicas. Este ficheiro podes depois partilhar, enviar ao professor ou submeter através do mudo. para ou perder memória do aplicativo a família? Para ou perderiki много de sinal de contos. Espero que quite recebe bastante ou sejaなく e isso é tudo o princordo.